Quero cantar de Ibirajara, Rafa Constant, Avô Campeiro. Bigode branco, retorcido e largo, Amarelado de palheiro e tempo De ti me lembro meu avô campeiro, Cérnia jiqueiro grudado a raiz De rucilhonas esporas lavradas, Dois panos largos da bomba chagriz Quando ensinavas bem quebrado o cacho, Já se atiçava o meu olhar guri E chuliando a tua estampa, A própria pampa eu enxergava em ti E chuliando a tua estampa, A própria pampa eu enxergava em ti E o teu mouro que ao bancar das rédeas, Ao teu entorno se quedava igual Abaralhando o floreio da coscorra, E parecia ter o freio musical Avô campeiro dos conselhos buenos, Do meu petiço e do meu pão de mel Pra mim tu foste meu avô campeiro, Mescla de rei e de papai e noel Pra mim tu foste meu avô campeiro, Mescla de rei e de papai e noel Pra mim tu foste meu avô campeiro, Mescla de rei e de papai e noel A apenas me enxergava em ti Pra mim��a o preso meu avô campeiro, Mescla de rei e do meu avô campeiro e свет Em 2 misma silenço de bolso conexão pra mim tu Obrigado.